Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmã da Red E hoje vai acontecer bastante coisa, tipo, bastante coisa mesmo Então ó, segura aí que hoje tem coisa Tá bom, logo de cara, no começo do episódio, eu preciso de diamante Quantos eu não sei, vou levar? Quatro? Acho que quatro vai dar Ó, o Delete tá me chamando o Cal, vamos lá com ele Deixa eu só vir aqui e pegar a Malu antes Ó, já trouxe a Malu pra cá, estacionei ela, dormi pra ficar de dia Aí ó, o Delete tá aqui no server, né? E agora eu vou reparar minha picareta Até onde eu sei, quando eu quebrei aquela casa do Apu, ele falou que podia reparar de graça Porém, eu não sei se era só pra aquele dia ou pra todos Então eu vou reparar aqui minha picareta e vou pagar E depois, o Delete tá até aqui no servidor, tá aqui na caudal, aí Delete Aí ó, depois eu vou ter uma conversinha com todo mundo Com a conversinha que eu falei que ia conversar com todo mundo, mas por agora não Agora eu vou ver quando custa reparar aqui Vou ficar conversando com o Delete enquanto junta XP E daí eu volto, mas calma aí Aluguel da farm, reparo Um item, 32, ah, sério que é ferro? É, se tem ferro pra emprestar? Não tenho, eu tô muito longe Tá, ó, você me traz, sei lá Me traz um meio pack de ferro e eu te dou um diamante, pode ser? Beleza, então Ó, vou começar a formar aqui, o Delete vai trazer os ferros E daí quando eu tiver mais ou menos feito pra reparar minha picareta, eu volto, gente Cadê? Caraca, tu é rápido Ó, aqui Toma aqui, toma aqui, pagamento, né? Ó, 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 ó Em breve vai aparecer um bolo na sua casa também como pagamento pela viagem, tá bom? Olha, olha, olha Nossa, bicho, que é um morto, viu? Peraí, será que na Snapchat você tá cagado o esqueleto? Ele não era pra ele que é morto Tá, tá bom, tá bom Você guarda a loucavarinha onde você achou? Tá bom, obrigado, meu Agora é só esperar juntar aqui, vai demorar Tá bom, pronto Tem aqui, cadê? 73 esqueletos Vamos deixar o pagamento E vamos reparar nossa picareta Deixa eu só tirar tudo que eu tenho aqui só pra não dar nenhum problema Repara, 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 repara Tá indo, tá indo Foi, beleza Bom, eu não sei se quem repara pode pegar os drops Mas eu não tô precisando Então eu vou deixar aqui Tá pago Picareta tá tchic-tchic-tchic Tá perfeita Bom, vamos pra casa então Daí quando chegar em casa dá pra conversar com vocês Começar o vídeo, explicar meus planos Então eu vou por aqui Só que eu não sei se pode mostrar aqui Só que aqui é mais rápido Então eu já volto Pronto Picareta arrumadinha aqui, ó 100% E ó Tava até agora conversando com o Deletinho, né E daí Eu tava conversando aqui sobre a fornalha e tudo mais E várias outras coisas com ele Em breve vocês vão saber Enfim Ele falou que a fornalha pra ele Uns duas vezes funcionou E uma não Então eu acho que tá na hora da gente Dar uma trancada aqui nessa loja Porque ela está com problemas E é inegável Eu até conversei com ele Ele entrou com a conta câmera Eu também A gente olhou junto a fornalha E realmente O sistema de Redstone está perfeito Está totalmente certo É a snapshot que tá bugada Então pro vídeo de hoje A gente vai ter muito trabalho pra fazer Bom, vamos começar Tampando a nossa loja temporariamente Já que ela não tá funcionando Ó Fechada temporariamente Motivos Snapshot bugado Acho que seria só motivo Mas pode ser motivo Vai, tô com bruxo de arrumar Tá bom A gente tem mais coisa pra fazer Sobre isso hoje E vai dar um pouquinho de trabalho Mas eu acho que a gente já tem tudo Temos bloco de carvão Temos bastante ferro É, acho que a gente tem o suficiente Oito fornalhas É muito, será? Pronto Peguei aqui algumas coisas que eu tinha Eu vou precisar fazer alguns funis Tá bom Ou eu tô cego Ou eu não tenho mais madeira Então eu acho que eu vou sair Pegar um pouquinho de madeira agora Eu duvido muito Mas eu acho que na loja do The Lash Tem algum livro que pode ser útil Tipo Eu não tenho certeza Mas eu acho Que tem inquebrável 3 aqui Deixa eu dar uma olhada Não É proteção 3 Eu confundi, droga É que se tivesse um inquebrável 3 Ia ser bem bom pra eu colocar aqui Mas por agora vai ser realmente difícil Achar coisa na loja do The Lash Porque a gente tá no Snapshot Na 20W, 14A E nela Infelizmente as farms de pescas Pararam de funcionar Então não tem como The Lash Conseguir lembrar mais Bom Então eu vou dormir E vou sair e pegar madeira Tô uma ideia boa Aô Aô Posso dormir Ou você vai usar alguma coisa aí da noite Pode dormir Dá um salve aqui pro vídeo Vem aqui na janelinha Espio dormindo, vai Pera, deixa eu ver Pera aí Não vai tá fazendo essas coisas aí não, né Não, não Ok, dá pra você ver aqui Na composteira aqui Nos bolsos Ah, dá pra ele Faz um favor pra mim É Eu não sei se você sabe Mas não dá pra você saber Se você ronca, né Vê se eu ronco pra mim Então vai Tá, vai Ah, mas eu já, vai Então, LG Eu sinto muito te informar, vai Mas você parece um trator, vai Roncando O quê? Mentira Parece um trator Acabar na gasolina E ele fica Pelo menos não é o trator dando ré Imagina o senhor de místia assim, ó Ia ser horrível, né Não, mas pera mesmo Você ronca a noite Você ronca Não, não Não ronca Foi apenas piadinha Nossa, mas que cara é essa Mas como você sabe Se você tá dormindo Ah, é a skin do coronga A skin do coronga Cadê? Eu tô com a máscara? Não Eu tirei a minha máscara Ah, não Eu vi que você passou o quimjal Então tá suave Ó, dá pra você saber Se você ronca, sabia? Como? Tem uns três jeitos Um, sei lá Você gravar você dormindo Mas acho que ninguém fez isso, né O outro jeito é pedir pra alguém E olhar se você ronca Outro jeito é você dormir Três da manhã Daí quando der umas dez horas Tua mãe vai chegar no teu quarto Brigando contigo pra tua acordada Já perguntou Eu ronquei É, gurizada Deixa nos comentários aí Se vocês roncam Vamos ver se a grande maioria Ronca ou não Mas não, é verdade Comentem aí Eu quero ver Não, eu quero ver Se o pessoal vai ser humilde Mesmo de comentar a verdade Porque quero Somente A verdade tem que ser dita, né Não, mas você, você ronca? Eu? É Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Você é ronca? Eu acho que sim, velho Não sei Sabe uma coisa que eu faço muito Tipo, cadê? Eu preciso de bloco Aqui, bloco de fervão Tem pessoa que dorme assim, né Normal Eu durmo assim, olha Cadê? Eu durmo assim Daí dá um segundo Eu tô assim Da outra segunda Eu tô assim Mano, eu não paro quieto Eu não consigo dormir quieto Tipo, eu me mexo muito Todo troncho Todo troncho Parece Sabe aquelas molinhas Que você joga na bola Ficando e voltando Não sei o nome Tipo, elas dormindo Não para Não para É uma coisa triste É só isso aí mesmo Eu queria que só você desse um sarva Aí pra galera O pessoal tava com saudade Ah, não Eu também tava aqui Foi legal falar contigo Tipo, tudo bem que eu tava Meia hora em cá contigo Só que é só agora Foi meu vídeo, né Falou, gente Me tira uma dúvida Rapidinho Que foi Eu tenho que ser Pegar madeira Pra fazer baú Qual que é o lugar Que tem tipo Madeira de carvalho Essas coisas Porque de a caça Demora muito É chato ele pegar Sabe Rapaz, o céu Você vai seguir em frente Aqui, ó Segue em frente Aqui, ó Mas vai Segue em reto Toda vida Segue em reto Você vai achar A madeira De eucalipto Também E muita madeira De carvalho Que que é Eucalipto Eucalipto É madeira de betina, né Ah, tá, tá Tá, tá, tá Tá, nossa Travei aqui Tá aqui, ó Olha o delete Falou Ai, ô, silver Ih, né Que o delete tava certo Mas é mais perto do cachavo Achei que ia demorar Pra chegar Aqui, ó Tem um pulinho aqui Vamos pegar um montão De madeira, gente E vou aproveitar E vou dar uma conversada Com vocês Que tá precisando Vamos botar Se não tem dia, né, galera Calma, tem como pular Esse treco aqui Ou logo Vem cá, Luma Vem cá, amigo Vem Você tá vindo? Luma, Luma, vem Tá bom Se eu não cair na corda Não vem Então vamos pra cá Eu tenho que ver Se tem bastante árvore Porque eu tenho que replantar também, né Aqui tem uma quantidade boa de árvore Olha aí Eu duvido que alguém tenha percebido Mas quando o Luma tá andando Não tá fazendo som É porque nessas snapshots São dos bichos tabugados Tô sendo muito ósseos A gente teve que tirar Enfim Vamos pegar uma madeira aqui E vamos bater um papinho agora Não vai ter Nesse momento Não vai ser que tinha inscrito Não vai ser nada Que nós sem conversar Então Bum, bum Time lapse Séria Bom, a primeira coisa É o seguinte Eu tava olhando os comentários Dos vídeos E eu percebi que tem bastante pessoa Que tá deixando deslike nos vídeos Porém Por outro lado Vocês tão comentando os motivos Então Isso é uma crítica construtiva Vocês comentaram Porque vocês gostam de mim E querem que eu melhore Então Eu fico muito grato A todo mundo Que comentou coisas Que estavam chateando em mim Ou que eu tava deixando de desejar Eu prometo que eu vou me esforçar Muito pra melhorar Então Você que tava Ou deixando deslike Pra eu ver isso Ou apenas comentando Obrigado Eu entendo o meu erro E eu vou me esforçar pra melhorar Tudo bem? E outras coisas que eu queria falar São coisas pequenas Mas eu acho que é bem importante Falar Porque vocês tão comentando A minha farm de XP Ah O Apu já tem uma farm de XP Correto Ele tem uma farm de XP A minha não é uma farm A minha é um banco de XP Eu coloquei no título farm Porque é mais fácil de entender Mas A minha Supondo Que todo mundo fique online 24 horas no servidor Ela demora uma semana Pra poder ser usada Uma vez Então Tipo Exemplo Eu fui reparar meu item agora É impossível usar a minha Porque eu acabei de gravar o vídeo dela Então Não Eu não roubei o negócio dele E ninguém vai deixar de usar dele Pra usar a minha Porque a minha demora muito Pra usar Tá bom A minha É tipo É bem difícil de ser usada Eu só fiz porque Eu queria mostrar pra vocês Outro jeito de farmar XP E Sem falar que O Apu mesmo Eu conversei com o Apu Antes de gravar Eu falei Ó Eu tava pensando em fazer Aquele banco de XP Tudo bem pra você Ele falou Vai lá e faz Tudo bem Porque é o seguinte gente É uma série survival E Não existe só uma farm de XP No survival Não existe só uma casa no survival Não existe só um tipo Nada só existe um tipo no survival Existe vários tipos De várias coisas Então O fato da gente Tá jogando em três É porque Vocês vão ver Três visões Da mesma coisa Exemplo O Delete tem um jeito De farmar villager Eu tenho outro E o Apu tem outro Então é normal que vocês vejam Coisas iguais Porém de jeitos diferentes Ok Então sobre isso Acho que vocês podiam Não pegar no pé Não só no meu Mas quanto de qualquer um Porque se eu fizer uma fornalha industrial E alguém fizer também Eu acho incrível Por causa que cara É mais fornalha industrial É mais item pra esquentar Então acho que nessa parte Foi um pouco desnecessário Ok Mas eu entendo o lado de vocês Mas não funciona assim Tá bom E outra coisa Que eu vi no comentário Do vídeo de todo mundo O nome da série É Minecraft Irmandade E tá faltando irmandade nisso Tipo Tudo bem que no começo A gente fez a brincadeira De fazer as lojas E tudo mais E foi legal Só que Isso não é muito irmandade Sabe É pra todo mundo se ajudar E a gente realmente Tá tipo Fazendo lojinha Tendo nosso lucro e tudo mais E isso não é tão legal Tanto que Eu li um comentário desse Um tempo atrás E quando eu fiz A minha fornalha industrial Eu cobrei um ferro só Que vamos combinar Que é um valor muito baixo Eu só cobrei ele Porque é um valor simbólico Pra me ajudar Porque eu gastei muito tempo Pegando os ferros Pra fazer os funis Então esse negócio De tá faltando irmandade na série Eu já percebi mesmo E eu já tô trabalhando nisso Ok Sobre a parte da gente Não tá gravando muito junto É porque realmente Não estava dando Mas a gente quer Tanto que agora A gente vai tá tentando gravar No dia de hoje Porque tá saindo vídeo A gente marcou uma gravação Todo mundo junto E eu e o Delete Aparecemos no vídeo Um do outro É que o Apu não fica muito Em casa no final de semana Então é difícil Mas a gente tá tentando Trabalhar nisso Pra gravar mais junto A gente entende Bom, então De momento Eu acredito que seja Isso que eu queira falar Mas uma última coisa Que eu gostaria de falar É sobre aquela Coisa que rolou No passado dos diamantes Sim Eu cobrei caro Nos negócios Mas tinha o objetivo De dar armadura Pra todo mundo Teve inscrito Que entendeu errado E achou Que eu fiz a armadura Depois pra compensar O preço alto Mas não Quem assiste todos os vídeos Direitinho Sabe que antes disso Eu já falei Que eu ia cobrar caro Porque eu ia fazer Uma armadura diferente Pra todo mundo Então Gente Tenta prestar um pouco Mais atenção Antes de vocês xingando Ok Entendo que teve coisa Que eu fiz errado Mas não foi tudo Tá bom Então tipo Né Vocês também estão pegando Muito no meu pé Então se puderem Com calma Seria legal Porque chateia né E a última coisa Que eu quero falar É que tudo isso Que eu conversei Com vocês agora Foi conversado Entre eu The Led E a Poo Numa reunião Entre todo mundo De irmandade Que é nós três Então nada que eu falei Aqui Não sou da concordância deles Todos eles concordam Com o que eu falei E tudo foi conversado junto A gente conversou Por mais de uma hora Então ó Espero que todas As coisas ruins Que podiam estar acontecendo Ou deixando de acontecer Serão resolvidas E espero que vocês Entendam o meu lado E também entendam o lado Dos outros participantes Ok Então vamos trabalhar Em fazer isso Ser uma irmandade E não é a toa Que hoje eu vou fazer Um presente Para todos os meninos Já que rolou Probleminha com a fornalha Industrial Eu vou fazer uma coisa Que ajude eles A esquentar os itens deles E os meus também Enquanto a gente Não consegue arrumar Mais na epe shot Que a fornalha Funciona direito Enfim Desculpa ocupar o tempo Do vídeo fazendo um aviso Assim Eu não gosto de fazer Essas coisas Tanto que eu nunca faço Primeira vez que faço Na minha vida Mas nesse momento Eu achei que era necessário Porque tava tendo Muito comentário E muito deslike nos vídeos Então eu acho que vocês Realmente queriam Que eu me posicionasse Então tá aí Beleza? E por outro lado Eu também gostaria De agradecer a todo mundo Tá deixando like E comentando coisas positivas Nos vídeos Ou até as pessoas Que tão comentando coisas Para eu melhorar É muito importante Tanto pra mim Quanto pro meu canal Então eu fico muito feliz De verdade mesmo Obrigado gente Pô vamos continuar pro vídeo Agora que agora Eu quero um clima top Aqui tá bom? Pronto ó Terminei aqui Pronto Vou pra casa Pra que lado aqui? Pra lá O Delete falou também Que ia conversar com o pessoal No vídeo dele Sobre algumas coisas Que ele queria conversar E eu falei que ia conversar Sobre isso Então eu tipo Até comentei aqui ó Posso entrar na cal? Então eu vou voltar pra lá E vou dar um papinho Com o Delete aqui Só pra contar E tal Porque querendo ou não Tipo Eu não sei se vocês sabem Mas o Delete literalmente Ele é meu melhor amigo Então tipo Eu acabo contando tudo pra ele Ele conta tudo pra mim também Então sei lá Tem aqui a série Irmandade etc Mas tipo Fora do Minecraft Fora do canal Fora de tudo O Delete é meu melhor amigo Então tipo Essas coisas a gente já conversa junto Então vai ser bem de boinha Então eu vou pra casa Vou bater um papinho com ele E daí eu volto a gravar aqui Só que tipo Tem um presente pra ele Mas ninguém conta Tá bom Pra cá Passa Eu tô pedindo as coordenadas pra ele Eu consegui me perder Olha aquilo ali Ah não olha ali Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Dá bem que a vila é grande Dá pra ver de longe Já Olha o ovinho Mano Se nascer uma galinha desse daqui Mano Eu sorteio o Minecraft original No meu Discord Se nascer o ovo Eu sorteio o Minecraft original Oi? O que? Não rolou Eu peguei Achei um ovo no deserto Eu joguei ele pra cima Eu falei Se nascer uma galinha Desse único ovo Eu sorteio o Minecraft original No rolou É? Então tá bom Deixa eu ver se eu acho um ovo aqui Um ovo Um ovo Um ovo Um única tentativa só Eu joguei um Você pode jogar um Se eu achar um ovo aqui E nasceu um pintinho Eu sorteio o mine original Não Eu sorteio Eu pago Um só E tem que tacar pra cima Eu quero Eu quero dar pros meus inscritos Se sair um do seu Vai ser um mine pros meus inscritos E um pros seus Pode ser? Então você quer fazer O seu de novo Vamos fazer junto? Vamos Você pega um ovo pra mim O escrito batendo no meu cavalo É tipo Eu tava pensando Fazer uma farm de madeira O que você acha? Foi uma farm bem simples Até de boa de fazer Mas não sei O que você acha? Pode fazer Vai ser bom Vai ser útil Então Isso eu tava pensando Porque eu sei pra pegar madeira agora Eu fiquei 10 minutos pra pegar Um pack e 16 de madeira Daí tipo Se eu precisasse ter uma farm Tipo Todo mundo ia pegar bem fácil Chega aí LG Chega aqui na estrada Mano Falar pra você Peço numa estradinha lazarenta De fazer Vai Você tá na estradinha? Ah Tá aqui um Mano Fica dando uns rollback Muito doido Tá machucado aí LG Rollback como assim Ah não é por que espinha Por que espinha Tá vamos tacar pra cima Se nascer um pintinho Daí dá um mine pro nosso inscrito Tá Olha aqui Faz o seguinte Tá Ó Eu vou tacar o ovo Atrás de você E você vai tacar Atrás de mim Daí um tem que adivinhar Se o do outro nasceu Tá bom Ah não Tem que tacar pra cima Pra cima Vai 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 3 2 1 Vai Vai Meu Deus Vai Que junto Ó Vídeo Passa na gatinho Shopping Do Delete Passa na Valley Shopping Aí ó Pior que se nasce Seu pintinho Eu ia dar mesmo Mas o que me surpreendeu Nossa Olha que dropou Nossa Glowstone Não é Que raro O que me surpreendeu É que caiu na mesma hora Certinho pra mim Os dois Não sei pra você Mas pra mim Que na mesma hora Para mim também Mano Eu gostei Eu quero fazer mais Bora fazer mais Vamos fazer mais Só que hoje Hoje não Hoje não Hoje não Beleza Beleza Olha que Delete Sabe quando você Sabe quando você Vai no restaurante A comida é boa Quero mais Ó gente Então ó Já fiz tudo aqui Agora Eu vou começar A separar os itens Vou bater um papinho Com o Delete E eu já volto Calma aí Sapo do Vai canta 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 Sapo do Rir Bagadabadabai Ó Deixa o like aí Se não Não sei Pronto Tava aqui falando Com o Delete Eu mostrei pra ele Que é a minha farm Dei um pouco de bambu Pra ele Será que ele vai usar? E se ele for usar No que ele vai usar Os bambus? Vai lá no vídeo dele Vamos ver Enfim Sinceramente Eu queria falar uma coisa Pra vocês Vocês perceberam Que eu tava um pouquinho Chateado com tudo Que tá rolando E agora eu fui lá E conversei com o Delete E eu tô muito mais feliz Então Delete Não vou falar isso pra ele Mas ele sabe Que ele é o meu melhor amigo Eu fiquei bem feliz com isso Então quem quiser Lá no vídeo do Delete Comentar alguma coisa Bem legal pra ele ficar feliz Já que ele me deixou feliz Isso é bem legal né Aliás No último vídeo A gente pegou um papagaio E eu ainda não consegui Decidir um nome pra ele Então se alguém quiser Comentar alguma coisa Isso é legal Eu posso fazer uma votação Um concurso de nome Eu sei lá Dica Eu quero que o nome do papagaio Seja luma ou malu Então exemplo Pode ser papaluma Lumagaio Lumagaio de papagaio Tipo essas coisas Entenderam Eu acho que deu pra você Ter uma ideia Do que eu quis dizer Então façam coisas assim Tá bom Bom Continuando o projeto de hoje Agora eu posso fazer meus baús E eu tô pensando em fazer Uma farm de madeira Mas não hoje Assim já dá Beleza Agora faz um funil Faz um outro funil Deixa eu pensar Ó Eu preciso de um, dois Quatro funis Então falta mais um funil Aqui Quatro funis Quatro fornalhas Eu peguei hoje Não precisava E também eu precisava De mais baú Sempre mais baú Toda hora tem baú Deixa eu ver se isso aqui Vai ser o suficiente Não gente Fiz os cálculos aqui E não é o suficiente Eu preciso fazer mais Ainda bem que eu fiz aqui antes Ó Mais dois Pra fazer mais dois funis E agora eu preciso de mais dois de novo Meu Deus Haja funil Agora eu tenho os meus ferros Mas de verdade Ainda bem que o Delete Fez aquela farm de ferro Mordi a língua Reclamando Mordi a língua Cadê Até mostrar aqui pra vocês Olha a farm de ferro A gente fez ali Ficou bem legal Ele falou que vai fazer um presídio Vamos ver Ó ele fez aqui a farm de ferro Ali eu ajudei ele a mudar pra cá E cadê Olha aqui ó Farm de ferro pública By the letter Eu não cheguei a mostrar em vídeo ainda Mas ó Cadê Eu tenho bloco Ela funciona assim Vou mostrar pra vocês Em caso aqui Queira fazer Tem ó Três villagers Com três bancadas de trabalho Três camas Bem simples E um zumbi preso aqui Pronto O zumbi e os villagers Tentam trabalhar O zumbi assusta eles E eles chamam um golem É isso a farm E daí fica nascendo Droga E daí fica nascendo Iron golem E ele nasce mais ou menos Nessa área Daí ele acha que pode atacar o zumbi Porque dá pra ver a cabeça dele O pé Eu não sei ver como funciona Então agora ele vai andar E vem aqui ó Vai ficar E daí ele cai aqui na lava Depois que ele cai aqui na lava Cadê a entrada? Ali Como ele ocupou uma área grande Ele vai cair aqui E vai queimar Depois que ele queimar O ferro vem pra cá Simples e sapo de fácil né Vou dar uma rosa pro delete Eu dei a rosa e sei correndo Ele não entendeu Foi? O que que ele tá vendo aqui? Ele vai plantar? Ele plantou Que fofo Ai meu Deus Tá Agora Não agora Não pera Agora eu acho que eu tenho Tudo que eu preciso Pra fazer esse projetinho de hoje Só vou precisar agora De fazer dois livros E pegar um pouquinho mais de carvão Deixa eu guardar essas coisas aqui Por enquanto Eu não vou pegar esses meus carvão e minério Porque eu posso acabar usando eles Pra outra coisa Mas eu acredito que talvez Eu tenha carvão aqui Na minha No meu chunk Aqui tem 28 Aqui tem um pack e pouco Aqui tem mais 2 E aqui tem mais 3 Se não tem crash table Não Vamos lá pra cima então Fazer tudo em bloco de carvão De boassa E 44 Não Quero mais Tá Eu vou fazer agora então Uma mini sessão de mineração Bem rápida Acelerada Pra pegar o resto dos carvão que precisa E daí a gente volta pra acabar com o presente Gente Calma aí Bom Então eu vou pra alguma caverna E eu volto lá na hora de mostrar o carvão pra vocês Calma aí Bom E hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um salve pro Toz Spock Pro Pedro Pro Luiz Costa Pro Henrique Cavalcante Pro Ria Vinicius Pro Pedro Pro Oluan Que é membro há 2 meses Muito obrigado Pro Final 998 Pro Luquista Pro Juca Place Pro Danilo Santos Pro Isaac Cesar E pro Cipon 69 E se você não é membro Vira membro aí pô É só dois contos Lembrando que esse mês é um aniversário Então se alguém quiser virar membro Vai ser um presente incrível Vai me ajudar muito Ou se você tiver um aniversário Ou se você tiver um pouquinho mais de dinheiro E quiser virar um membro um pouquinho mais caro Tipo um nederita Ia ser bem legal Tá bom Muito obrigado a todo mundo Bom E na parte dos inscritos Pra quem não sabe Eu mando salve pra inscritos também Eu não sou assim não Tá bom Então é só você mandar o canal pra algum inscrito E falar pra ele comentar Que veio por você Ok Bom Queria mandar salve pro Wake Que veio pelo Echo Pro Gelo Gelado Que veio pela Pandinha Pro Raposa Bolinha Que veio pelo Marcos Pro Lucas Carrara Que veio pelo Hyper Pro Irileu Que veio pelo Ricaio BR E pro É Tempo de Jogo Que veio pelo Matheus Então não esqueçam de mandar o canal pra algum amigo Porque se a gente ganhar mil inscritos Em um dia Eu vou tentar postar dois vídeos Tá bom Então ó Não vou tentar não Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Então galera Bora divulgar o canal aí Que é hashtag LGJ200k Beleza Bom Caraca mano Eu tava mó de boa ali Pegando os carvão Eu caí num mob spawner Cara Isso foi horrível Foi muito estranho Eu fiquei com medo Porque assim Antes a gente jogava no normal Agora a gente mudou pro hard Porque agora Não precisa mais deixar no normal Sabe Dá pra deixar as coisas no hard Pra ter mais fome Ficar mais legal de infinitar os mobs Só que daí Nossa meu Deus Eu achei que eu ia morrer e perder tudo Eu nem sei quantos blocos eu tava de casa Mas falando sério Ainda bem que deu tudo certo né Eu não queria ficar sem meus itens Meu Deus A parte boa é que agora eu já peguei Todos os carvões que eu precisava pegar Então vai ser bem de boinha Ah não O cavalo guarda aqui Mano Essa escada aqui Me incomoda faz muito tempo Ai Bem melhor Olha o da net Tá levantando a construção ali Eu vou fazer uma construção Um pouquinho maior também aqui em cima Mas não vai ser hoje não Enfim Deixa eu fazer aqui os blocos de carvão Ah Agora sim Foi Agora foi Bom Agora pra funcionar o que a gente precisa fazer A gente tem que ir na casa dos meninos Vamos começar Eu não sei se o Apu tá morando ali Ali Ou aqui Aqui se eu não me engano O que o Apu fez Tem uma coxinha ali em cima É um templo de alguma coisa Que vai envolver vocês Eu não sei explicar direito Porque ele não explicou muito bem ainda pra gente E eu também não sei se pode mostrar por dentro como que tá Mas por fora pode Porque ele não tampou E não deixou nenhum aviso lá no grupo Então por fora pode mostrar Tu tá de boa Só por dentro que não E aqui Tô mostrando por dentro porque não tem nada Ele já gravou aqui já que tem coisa Então vamos deixar uma coisinha aqui pra ele Primeiro eu vou botar um baú duplo aqui Um funil aqui Um funil aqui Duas fornalhas aqui E dois funis aqui Pronto Divide no meio Divide no meio Divide no meio 16 16 Pronto Pronto Ó Eu fiz aqui uma mini fornalhinha industrial Que funciona assim Muito mini Ele bota o que ele quiser aqui Vai descer pra cá Vai esquentar nos blocos de carvão E vai passar pra cá Olha Bem de boinha E vai vir parar no baú É ultra simples A fornalha industrial Está bugada nessa snapshot Porém Eu sei que todos estão precisando Esquentar blocos toda hora Então eu fiz isso para você Como presente Espero muito que ajude Ops Já coloquei aqui os carvões Traço L Pronto O presentinho do Opus tá pronto Agora eu vou lá deixar do delete Mas o dele eu não vou deixar a placa Eu vou ir falar com ele Vou mostrar pra ele Ó ele tá ali ainda Mas faça ainda Quer saber? Eu vou entrar na chamada dele Sem ele saber Porque o gravador Quando tá gravando O Discord não avisa Que eu entrei na chamada Vou entrar Vou fazer quiet Pronto Nem aí E ó Antes de tudo então Se vocês gostaram desse vídeo aqui Deixa o like Comenta alguma coisa Pra me deixar feliz E bom Eu não pedi meta de like desse vídeo Por causa que foi um vídeo Que eu queria pedir desculpas Então eu não quero exigir nada de vocês Não quero pedir nada Eu só queria que vocês me escutassem E percebessem que eu quero melhorar Ok? Enfim Vamos lá deixar o presentinho dele E a partir de agora ó O editor vai colocar uma musiquinha Mais de suspense Eu não vou falar nada Eu vou fazer aqui e pronto Aô Cusão Cusãozinho Vai barulho quando entra na calma? Ah isso Ah que que eu não fazia Leigo Cadê você? Cadê você? Tem que ser muito leigo né velho Não é porque você grava o coberto O que eu não ia fazer Mas cadê tu? Tô aqui na minha casca Fazendo a construção aqui Vou fazer o presídio mesmo? Vou Ó Desse é o villager vacilar ó Já passa ele aqui assim ó Cadê? Ah Eu acho que agora você não vai usar Mas Todo o presídio usa barra de ferro Ou vidro Pra fazer as grades né E eu tenho certeza que você não tem muito ferro esquentado Então ó Vem cá Deletro Que? Você tá gravando? Tô gravando Uma Larapio Uma O que? Ó Vem cá amigo Vai lá Então sai forneira industrial Fechado Tempo armão de filhos Né pichote bugada Então Não dá Mas Eu não vou deixar ninguém na mão Eu fiz uma coisa legal pra todo mundo Vem cá O do apoio eu deixei plaquinha e tudo mais Se ele tá em casa agora Então não dá Eu deixei plaquinha Mas pra você eu vou mostrar na mão O apoio ele costuma passar o final de semana Na casa da namorada dele Fazendo coisas que só adultos fazem Pagar conta Fazer cozinhar Bolas Coisas Pagar bolas Ah olha isso aqui Então é uma Semi fornalha industrial pra você Usar nesse tempinho aqui ó Daí você pode botar seus itens aqui em cima E botar mais ali em cima se quiser E eu coloquei um pouco de carvão aqui ó Pra você ó Daí você esquenta aqui Nossa Você colocou bloco ainda véi Então Daí cada bloco de carvão Quanto que é? 9 vezes 8 Cada bloco de carvão dá pra esquentar se não me engano 81 itens Então 16 dá pra esquentar muito Eu já precisava assar isso aqui ó Esse bloco de pedra aqui Então já vou deixar assando aqui então Ó Dá pra você esquentar 9 9 Não 9 vezes 9 Vezes 32 Dá pra esquentar isso tudo aqui 9 vezes 9 32 32 Não 32 vezes ó Pera ó Você pega 9 vezes 9 Dá 81 não é? Uhum É Daí você faz 81 estrelinha 32 Vai Nossa Eu não Não já vou fazer o auxílio aqui do celular né Você pode esquentar Delete 2.592 itens com esses carvões que eu te dei Não dá pra esquentar o inventário então quase Basicamente inventário dá quase 3 mil né Por aí Aham Ó Presentinho dado aí Gostou vai ajudar bastante aí na construção Mas eu tava usando aqui ó Eu tenho tudo isso aqui de fornalha Mas sabe qual fornalha que eu tava usando? Qual? Essas aqui ó Porque é muito charme né véi Pode falar É bonita hein Mas eu vou usar aquelas ali em cima Pra acabar os carvões delas Posso pegar esses vidros aqui? Eu te devolvo os vidros? Pode Pode É Parei picareta com a XP Toma aqui Sério Toma aqui seus vidros Não Põe no baú aí Tá bom Tem baú pra isso? Tem aí Desbloque aí Você acha É o baú de blocos né É O que tem a gradinha De bloco mesmo Mas então e aí Gostou amigo? Você acha que vai te ajudar? Cara eu gostei velho Vai ajudar sim sabe por que LG? Porque é automático né véi Só deixar ali e ele já vai tudo pro baú Não precisa ficar indo lá tirando né véi Ah isso é bem legal A parte boa também Mas só se você for bem preguiçoso mesmo Quando faltar um item Você pode usar uma Uma alavanca de redstone Para travar a fornalha E daí você consegue pegar A XP de todos os blocos Sem esquentar Mas daí Ah é verdade né Uhum Vira uma falha Dá para recorrer uma picaretinha lá então É bem bom Isso ajuda já bastante E Fih Tu tá arguendo aqui o presídio? Tô Tô arguendo o presídio Pra prender os caras Estafados da cidade E o bagulho lá do village Da plantação Vai poder me fazer uma doação De um aldeus? Ó Vou fazer o seguinte Ó Na hora que eu terminar De fazer o presídio Vou fazer um negócio Que vai trazer todos os village Pra cá E daqui você já leva Ah eu posso? Aham Eu queria pegar Aquela roupinha vermelha Pode ser Tem problema? Pode Mas não vou pegar por agora não Vai ser futuramente Mas permissão dada Então obrigado Agora delete Já que você tá aqui Eu sei que eu tô atrapalhando o seu vídeo Não se preocupa Eu sei que eu tô atrapalhando o seu vídeo Finalize o meu vídeo Eu deixo você atrapalhar Se você ir lá pegar Dois balas pra mim Qual do que? Balas normal Só pra me ganhar Na meus ídios Meu verdadeiro tá lotado Nossa Meu Deus Três minutos atrás Eu tava com um pack de madeira No meu bagulho Se eu tivesse falado Um segundo Esse seria mais fácil Olha ó Tô indo Do jeito que você falou Parece muito que tinha alguém No portão da sua casa de verdade Tô indo Tô indo Já vai Para de bater Toma aqui ó Não sei quando você queria Então eu fiz quatro baús Beleza? Ô beleza Valeu Vou colocar aqui ó Colocar aqui tá ruim É como ruim que mais Consegui que o metal lotado Hum eu te entendo Atrapalha bastante Ó Se você quiser placa Você pode organizar Seus bagulho aí Fica à vontade E tira a armadura Pra finalizar meu vídeo Aqui hoje é com você Não só você aqui Vou até pegar um close aqui Close vale Misturou de nada Pegou toda a minha armadura Misturou toda a sua armadura Não, não, não A minha tabela de acertar Vai Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo do LG Deixa um likezinho aí Bora tentar bater 10 mil likes Que eu tava vendo no canal do LG Cês tava batendo 10 mil likes Aí parou Por que que parou? O negócio tá complicado aí velho Bora tentar Então bater aí ó 10 mil likes de novo A volta aí E eu tô aqui cabeçudão E é isso aí A gente vai ficando por aqui O galera mais falou Oba Aba Fez o omba